Fala, moçadinha! Voltei com tudo e não tô próximo, lalá, lalá, lalá! Gente, vamos lá! Gênero textual foi, bora! Não, bora não! Aula Gênero Textual! É isso aí, pessoas! Então vamos lá! Como eu já falei na aula de tipos textuais, que vocês já viram lá, né? Já assistiram? Não assistiu ainda? Ah, vai aqui no card, então! Ah, card, ó! Vai no card e assiste aí a aula de tipos textuais. Ou então, se espera terminar esse vídeo, lá no final você clica na aula anterior, aquela coisa toda. Muito bem! Pessoas, o que seriam gêneros textuais? Olha só! Lá na aula de tipo textual, eu falei que tipo textual é a estrutura do texto. Gênero textual é o uso dessas estruturas no cotidiano. Não sei se você sabe, ou já percebeu, mas nós utilizamos textos o tempo inteiro no dia a dia. Os textos estão presentes. Pessoas, mas eu nem sei o que é texto direito. Boa! Eu vou falar pra você. Produção, coloca aí. O que é texto? Texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação, isso é texto. Pessoas, mas então quer dizer que se eu fizer assim, é um texto? Se constituiu comunicação? Sim, é um texto. Se eu fizer assim, é um texto? Claro! Constituiu comunicação? É texto. Se você tá no trânsito, olha o semáforo, o semáforo está vermelho, você para, ok? Aquele semáforo é um texto? Comunicou algo a você? É texto. Por isso que texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Beleza? Beleza. Vejam, eu uso o texto no cotidiano. Então, cada um dos usos do texto no cotidiano, eu tenho então o uso deles, eu chamo de gênero textual. Então eu tenho gêneros textuais que são não verbais, no caso do semáforo, qualquer placa de trânsito que não tem uso de palavras. Tenho gêneros textuais que são verbais, que daí utilizam palavras. E tá tudo certo, tudo suce, que nem mousse, tranquilo, feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, dê bem com o Enem. Ha! Tá chegando, fala nesse, hein? Tá chegando. Olha só, pensando nisso, vamos pegar lá a narrativa. Narrativa é um tipo textual. Quais gêneros textuais narrativos que nós temos? Temos muitos. Por exemplo, crônica é um gênero textual da narrativa. Porque tem as cinco características da narrativa, mas tem coisas próprias dele, que é o uso da crônica. O que é a crônica? A crônica você pega um fato do cotidiano e através, a partir dele, você cria uma narrativa com a ideia de trazer alguma ideia de pensamento, fazer as pessoas pensarem naquela relação do cotidiano, certo? E eu tenho o conto, que é diferente da crônica. O conto é algo fictício, que tem lá o clímax e o desfecho, certo? E é um texto curto, uma narrativa curta. Assim como a crônica também é uma narrativa curta. Então lembra sempre, crônica baseada no cotidiano, conto fictício. Nós temos vários tipos de narrativas, ou melhor, vários gêneros narrativos. Vamos pensar assim, piada. A piada é um gênero narrativo. Você vai contando toda uma historinha, que no meio tem uma quebra de expectativa, criando o humor. É isso que acontece na piada. A piada tem uma quebra de expectativa e aí gera o humor. Então eu tenho também aí um gênero narrativo. É o uso da narrativa no cotidiano. Então veja como a narrativa é presente o tempo todo na nossa vida, certo? Todo gênero textual que tiver os cinco elementos da narrativa é um gênero narrativo. Pensando no vestibular, no Enem. Tira. A tira também é um gênero narrativo. Conta uma história curta, mas conta. A charge pode ser? Pode ser também. Então vejam como eu tenho constantemente o uso desses gêneros no meu dia a dia, inclusive nas provas que você tem aí, em concurso, vestibular, Enem, essa coisa toda. Certo? Beleza? Tranquilo? Fácil? Sussi? Muito bem. Então narrativas, alguns gêneros da narrativa. Eu falei também da descrição. Onde que eu encontro descrição? Eu falei que a descrição não aparece sozinha. A descrição aparece junto com outro texto, certo? Então, por exemplo, numa narrativa longa. Narrativa longa nós vamos chamar de romance, certo? Romance não é só... Sozinha, 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 sozinha... Não! Romance é toda narrativa longa. Você pode pegar um romance de aventura, que narra uma aventura. Um romance de ficção, que narra uma ficção. Toda narrativa longa é um romance, certo? É o gênero textual, o romance. Beleza? Então, num romance, você normalmente tem a descrição junto. Porque descreve o ambiente, descreve as pessoas, pra que quando você esteja lendo, você vai formulando na sua imaginação aquelas pessoas, aquele ambiente, e consiga entender melhor a sua narrativa, certo? Toda narrativa longa tem muita descrição. Porque a descrição aparece junto ali pra constituir todo o imaginário nosso. Olha que bonito essa constituição do imaginário. Até parece filosofia, só que não é. Olha só. Então, pessoas, a descrição sempre vai estar junto com o outro texto. Pegando aí a descrição, ela pode aparecer numa reportagem. Sei lá, uma reportagem de um acidente. Descreve como foi o acidente, pra depois informar a situação das pessoas envolvidas, de quem tá envolvido. Então, eu tenho a descrição junto da reportagem. A reportagem não é narrativa. A reportagem é o quê? Uma dissertação. E aí eu tenho lá a descrição junto com a dissertação. Sacaram essa ideia? Bem legal, né? É massa, né? É muito legal. Ó, falei agora da dissertação, então vamos pra ela. Dissertação. Dissertação tem aquele texto que é de forma objetiva, trazendo informação. Beleza? Peguei já a reportagem. Reportagem é um texto informativo. É uma dissertação, certo? Apresenta o fato, pode descrever. Então, pode ter descrição no meio, certo? E aí, na reportagem, normalmente, não se tem opinião. Mas pode ter também um direcionamento de opinião. E aí, eu tenho uma dissertação argumentativa dentro da reportagem. Pode acontecer. Normalmente, não tem. Normalmente, a dissertação da reportagem é só contando o que aconteceu. Contando fatos. Apresentando os fatos. Não. Texto informativo, de modo geral, é uma dissertação expositiva, certo? Que só expõe situações, expõe o fato, expõe o que acontece. Beleza? Que base nós temos? Dentro da dissertação ainda? Dissertação expositiva? Resumo. O resumo é o tipo... É um gênero textual dissertativo expositivo. Você tem um texto base, o qual você lê, e vai resumir. O que é resumir? Contar a essência do texto com as tuas palavras. Então, o resumo, você constrói a informação principal do texto com as tuas palavras. Resumindo, sintetizando, a ideia do outro autor. Não tem opinião. Não tem ponto de vista seu. É sempre o ponto de vista do outro autor do texto que você estava lendo. Sacaram? Eu tenho a resenha. A resenha já é diferente do resumo. A resenha já entra nas dissertações argumentativas, porque a resenha, especialmente a resenha crítica, ela traz um resumo de alguma coisa, pode ser de uma obra literária, de um filme, e ainda o ponto de vista de quem resumiu aquilo. Então, o cara que faz resenha crítica de filme, ele assiste o filme e depois ele conta. O filme fala sobre isso, uma punhada geral, então ele resume o filme, e aí ele se posiciona. Mas a sua direção estava ruim, a fotografia é feia, agora a música, a trilha sonora é bonita, aí é a opinião do cara junto. Isso é uma resenha. Por isso que não dá pra confundir resenha e resumo. São diferentes, porque o resumo não tem opinião. E a resenha crítica tem a opinião de quem? Produz. Os dois têm síntese de texto, mas só na resenha crítica que aparece a opinião do camarada que produziu essa resenha. Então, aí eu tenho um texto já dissertativo argumentativo. Outro dissertativo argumentativo, artigos de opinião. Nós temos um monte, né? Aparece de monte, de quilo nas provas, por aí. Artigo de opinião. É alguém dando opinião sobre um tema, e aí você tem que ler aquele texto lá, muitas vezes pra produzir um outro, ou simplesmente fazer uma interpretação de texto, certo? Então, eu tenho o artigo de opinião, onde alguém escreve sobre algum tema específico, colocando o seu posicionamento diante daquele tema. A própria dissertação argumentativa de vestibular, a redação de vestibular, redação de concurso, redação do Enem, é um gênero. Por quê? Porque é específico pra aquela prova, pra aquela situação. É um gênero textual. Tanto que, pegando aí a parte de concursos, né? Cada banca tem um jeito de avaliar diferente, apesar de ser o mesmo gênero textual. O Enem tem um jeito de avaliar diferente dos vestibulares por aí, apesar de ser o mesmo gênero textual, ou pelo menos ser semelhante. Então, vejam, é um gênero também da dissertação argumentativa, certo? Então, redação de vestibular, redação do Enem, redação de concurso, é um gênero textual. Dissertativo, argumentativo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E eu tenho a injunção, a injunção eu já tinha comentado na aula passada, injunção, que ele que dá uma ordem, vamos lembrar aí, receita de qualquer coisa, de bolo, de carne, de comida, me deu fome. É a receita, de modo geral. O que mais que eu tenho aí, o texto injuntivo? Quando eu tenho o manual de um eletrodoméstico, eu tenho que montar o eletrodoméstico, eu tenho que ser desmontado. Tenho o manual, pegue a peça 1 e clique na peça 2. Então, o manual também é um gênero textual do tipo injunção. É um gênero injuntivo, porque é o uso da injunção no cotidiano, nos textos do dia a dia. Sacaram essa ideia? Pessoal, mas então quer dizer que qualquer texto pode ser? Então, um bilhetinho, um bilhete que eu deixo pra minha mãe em casa. Mãe, fui na padoca. O que é padoca, pessoal? Padaria. O que é padaria? Lugar onde se come bem. Certo? Onde tem pão, queijo, presunto, café com leite. Maravilha. Professor. Professor não. Mãe, fui na padaria. Fui na padoca. Beleza. O bilhete é um gênero textual ou um tipo textual? Se é uso no cotidiano, é um gênero textual. Certo? Sim, é um gênero textual dissertativo. Você tá dizendo, você tá informando a sua mãe onde você foi. É um texto informativo. Olha que bacana isso. Pessoal, então quer dizer que o WhatsApp é um gênero? É um gênero? Você não faz conversas longas e mirabolantes ali? É um gênero? É um gênero da nova tecnologia, mas é. Por que não? Pessoal, mas e o internetês? Calma. Uma coisa é a linguagem utilizada ali dentro. Outra coisa é a função daquele texto. Certo? Então, se tem uma função social, é gênero. Se é só estrutura, é tipo. Grava isso. Resumão pra você entender de uma vez por todas isso. Tipo textual, estrutura. Gênero textual, função social. Uso no cotidiano. Ô produção, gostei disso. Põe aí algum cantinho isso. Põe aí. Gênero textual, função social. Certo? Uso no cotidiano. Tipo textual, estrutura do texto. E aí nós fechamos essa parte que abrange mais a, digamos assim, o estudo do texto. O estudo do texto. Nós já falamos da dissertação argumentativa, que é aquela que nos interessa mais. Em outros momentos falaremos da narrativa, somente dela e alguns elementos da narrativa. Em outros momentos podemos falar só da injunção. Em outros só da descrição. E assim por diante. E a gente fica feliz e contente. Certo? Pessoas, é isso. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau, amor. Tchau, amor.